Meu Deus, olha a confusão, você tá doido, você é muito apertadinho, lugarzinho, aí agora aquele ateuinho lá vai querer entrar aqui onde o cara do, ah não, ele vai se derreter aqui, então eu vou ter que descer primeiro. Que confusão, meu Deus. Tem que ir reta, que não pode, pois é, reta é, vem ali ó, cê tá doido, maluco, o carro ali também atrapalhou tudo ali, olha, só por Deus, cara. Deu certo. Vamos, olha, agora o táxi atrapalhando. Ô, 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 ô Tá aceitando o pretinho Vambora Focô é traseira, Carla Meu Deus Ai, 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 tá bom Pra quem achou que ia ficar de toco Tá arregadinho Já indo embora Só o ouro Só o esgrove Dá tempo de passar marginal ainda Vai falar só no meu oito Tomar um banheiro e dar A gente tá calando aqui É, chegou o verão, né Tá certo Nossa, essa vestida aqui É uma f****** pitinosa O destino é mais forte Meu Deus É nota espalhada Pra um banco e carteira Você tá doido O que ficarão mais pra agilizar Pra Rotação marginal É, mano Bem, na verdade Eu tinha que esperar o ok da Engel Esperar a Engel Falar que tá liberado, mas Tchau pra ela A hora que ela fala que tá liberado Eu vou tá lá Na roda anel já Se não, não passa marginal Esperar a liberação dela Ela quer aquela paciência dela Assim, de fazer o manifesto Coisa arada E daí o cara carrega ali na casa E daí quem manifesta o lance Carga dele Aí ela faz o manifesto Mas tá calor, 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 calor Tá bom demais, pra ser verdade, né Eu achei que eu não ia pegar nenhuma tranqueirinha Aqui nessa marginal do cão Mas vamos pegar, né Não é algo fácil, né Isso aqui é normal já Falta meia hora ainda Pra dar cinco horas Eu acho que vai dar boa Certinho Tô aí passando na frente do sambódromo 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 Acho que é Sei lá como é que ele fala Um negócio de barra e o carnaval Dá o carnaval Você tá doido Tava fluindo tudo bem Até agora Parou agora Agora, 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 agora Agora, agora, agora Sentado aí A tranqueirada aqui Aí, é só por Deus Aí, se Deus quiser Vai dar boa ainda Já deu boa no caso, né Porque aí vazio Era duas e meia Aí, eu tava pertinho ali Da Da MBA Ali Tava ali do ladinho Da de Candugo Aí Só descarreguei lá Da onde eu descarreguei Na MBA Dava 5M Pertinho Só descarreguei Era duas e meia Fiquei vazio Daí fui correndo pra lá Aí, deu lindo A carga já tava pronta Aí, cheguei Três e carreguei Demorou mais pra sair a nota Demorou uns 15 minutos Pra sair a nota Mais de 15 minutos, eu acho Aí, daí, deu boa, né Cê tá doido Segundo, né Semana, vamos fazer Três iazinhas Porque semana que vem É só uma que eu vou fazer, eu acho Uma ou duas Não sei Uma, eu acho só Daí, semana que vem Eu tenho que achar uma carona Pra vir pra casa Na quinta-feira Por aí É uma pena Fazer só uma viagem Aceitado aí Ele não rende Aqui, ó Meu Deus Vai querer entrar aqui Não vai, né Não vou deixar Olha eu, olha eu Olha eu Fica na tua Olha eu Deu nada que me fecha Aí, ó E sim Tia Regis Cê tá doido Vamos pegar uma tranqueira Aqui na Regis Que bom, né Pelo menos isso, né Peguei uma tranqueirinha No Rodanel Não, mãe, aqui não vou pegar Tá bom Tá bom demais Cê tá doido Não, vou pegar o caramba Que não vou pegar, né Nunca vi da tranqueira Nessa subidinha É toda vida Nesse radarzinho Esse radar é 80 por hora Pra caminhão Eu acho que é 100 por hora Pra carro Os carros passam 60 por hora No radar Tu é louco Daí aquela topzinha lá Daí o caminhão freia Por causa do top Por causa dos carros No radar, no caso, né Aí chega no topzinho lá Perde todo o embalo, né Aí dá essa tranqueira Que é só passar o top já Ah, para, tranqueirinha Cê tá doido Aí vou Quero arrochar direitinho Tô pagando o pedaço Aquela carga de vidro lá Que eu carreguei aquele dia Eles pagaram o pedaço Só que dei no repom aqui No cartão repom Daí tem que passar pagando, né Daí como eu vou Tá cedo Daí eu vou pagando Já paguei os dois Ali do Rodo Anel E da Castelo Agora falta só o resto Só mais cinco pedaginhos Tá bom Daí eu nem vou parar no 68 Vou direitão Porque aquele 68 É uma curva de mil, né O cara para ali Não sai mais Aí olha o que eu falei Da questão, ó Aí já passou a tranqueira Olha os carrinhos O cara perde todo o embalo Por causa dos lazeres Os carros E daí Dá a tranqueirinha aí Aí o culpado é o carinho Acertado aí Olha a boniçotinha de ponta Carenta, né Cordinha arremitada, né Meu jovem, é esse Tieta, né E aí Vamos lá